Música Cheguei, não precisa ficar com saudade não, sei que eu tô atrasada, mas eu tô aqui, isso é que importa. O programa da comunidade tá começando, são 11 horas e 16 minutos, um ótimo... 17 agora, acabou de virar o relógio. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente, estamos já aqui a postos esperando pela sua ligação 3307-3951-3307-3952. Esse é o nosso contato direto. Papo reto que a gente tem com você que tá aí do outro lado, viu? Então pode ligar e participar, fazer sua denúncia que a gente tá aqui só pra ouvir você. Olha só, vamos falar rapidamente aqui do nosso Agora Impresso, quinta-feira, edição de número 1223. Tá aqui os nossos destaques de hoje, você que tá aí do outro lado acompanhando. A gente destaca aqui, infelizmente, mais um homicídio, uma dupla encapuzada, mata estudante na BR-174. Os estudantes, né, Gustavo Aguilar e Jonathan Mestrinho, 13 anos, né, um menino pré-adolescente, foram assassinados com tiro na cabeça. A gente traz esse destaque no nosso Agora Impresso de hoje, que está aí em todos os pontos da cidade, nos principais pontos da cidade, mais de mil pontos de vendas, por 50 centavos apenas. E você fica muito bem informado. Esse é o nosso Agora Impresso, que traz muitos destaques pra você. Destaques, inclusive, que a gente também vai ver hoje aqui no programa da comunidade. Fica esperto você que tá aí do outro lado. E por falar em destaques, hoje tem muita coisa. A gente preparou o programa com muito carinho pra você que tá aí do outro lado. E a gente vai trazer pra você o que o programa hoje tá preparando pra você que tá aí do outro lado, viu? Então, enquanto você liga e participa, fica atento aí no que a gente preparou pra você. O Grupo em Tempo lança projeto Amazonas Terra da Gente. Olha só, muito legal pra você que tá aí do outro lado. A gente tá lançando, mostrando pra você esse projeto, olha aí, ó. Um projeto que vai valorizar a cultura, que vai mostrar cada vez mais, dar divulgação no que a gente tem de melhor. Que é a nossa cultura, os nossos hábitos alimentares, o que a gente gosta de fazer. Então, tudo isso, a gente, a partir de hoje, mostra pra você que tá aí do outro lado. Ontem foi uma super festa pra lançar esse programa pra valorizar o que é que a gente tem de mais legal, o que a gente tem de mais bonito, que é a nossa cultura, que é a nossa vida, essa vida linda que a gente tem aqui no Amazonas. E é isso que o grupo tá fazendo. E a gente vai trazer pra você a matéria completa de como foi esse lançamento e uma série de outras matérias especiais. E hoje a gente começa falando da rede. Quem não tem uma redinha em casa, hein? Daqui a pouquinho você vai ver isso e muitas outras coisas, viu? Hoje tem treino da seleção da República Dominicana, que se prepara pra enfrentar o Brasil amanhã. E a gente vai mostrar como é que tá sendo o treino. Isso é extremamente importante, hein, minha gente? Nós aqui pra torcer contra, não tem jeito. E o pessoal lá do time, o time brasileiro, técnico, jogadores, pra ver como é que vai se comportar aí a República Dominicana, pra poder lutar contra. Tem que dar o quê? Qual é o bolão? Como é que tá o bolão? Vocês fizeram um bolão? Como é que tá aí, Frank? 3 a 0 pro Brasil. 3 a 0 pro Brasil? 3 a 0 pro Brasil. Olha e olha, hein? Olha e olha. Tomara. E mais, gente. A gente vai trazer mais informações aí. 4 de polícia dessa vez, viu? 4 mil pés de maconha colombiana foram apreendidos no Careiro Castanho. Até agora já são 9 toneladas de drogas. Olha só quanta droga que já foi apreendida aí. E ainda bem que foi tirada aí de circulação. E a gente vai trazer pra você, que inclusive hoje começaram aí, foram incinerados mais um bocado de drogas. A gente vai trazer hoje informações pra você. São 11 horas e 20 minutos. Onde está o Fred Rocha? Eu não sei, hein? Ele vai ter que dizer. O Fred Rocha vai trazer hoje informações aqui no programa da comunidade. Eu tenho a impressão. Eu posso dizer o que ele vai falar, diretor, pelo menos? Eu acho que ele vai falar de incêndio. Mais um dia que Manaus amanhece um fumaceiro donado. E o Fred Rocha vai trazer informações pra gente sobre como é que está essa estatística. Quantos incêndios, afinal de contas, já perturbaram a cabeça aí do Estado, do Amazonas, inclusive da capital e dos municípios do nosso interior. Né, Fred? Olá, bom dia. Bom dia, Márcia Lasmar. Muito bom dia a todos que também acompanham o programa agora. Pois é, hoje nós estamos aqui no Comando Geral do Corpo de Bombeiros, aqui no bairro de Petrópolis, na zona sul de Manaus. Porque nós vamos falar aí das formas que você tem para combater os incêndios. A gente sabe que nesta época do ano a situação está bastante complicada. Vários incêndios aqui na capital, incêndios de vegetação. E por isso nós montamos aqui um lugar onde daqui a pouco um brigadista vai fazer aqui a ilustração de como você deve combater esses incêndios. principalmente aqueles em casas, né, que aí tem a ver com as famílias que estão ali meio que sem saber o que fazer, quais os procedimentos, quais os cuidados que também você deve tomar, como evitar aqueles fios descapelados devido às altas temperaturas. A gente sabe que tem muito incêndio, que tem como principal causador a questão de curto-circuito, né, em ar-condicionado, ali nos aparelhos, evitar as tomadas ali ligadas, enfim, primeiro pelo consumo de energia e segundo porque também representa o perigo, principalmente nesta época em que o calor está realmente bastante intenso aqui na capital. Também vamos falar dessa fumaça, né, que o amazonense tem acordado todos os dias aí de manhã cedo, principalmente manauense, e visto essa fumaça nos céus aqui de Manaus, vamos entender também o porquê que elas continuam já adiantando alguma coisa. tem a ver com as queimadas aqui no estado e aí as fumaças vêm pra cá. Mas daqui a pouco a gente vai explicar tudo isso pra você, que está ligado no programa agora, é bom ficar atento, assunto de utilidade pública, você pode precisar aí saber como agir a qualquer momento porque a gente sabe que tem muito incêndio na capital, está acontecendo recentemente e a intenção é justamente combater pra que isso não volte a acontecer. Márcia, eu volto com você. Obrigada, Fred. Você que tem do outro lado, não se esqueça de ligar e participar 3307-3951 e 3307-3952. O Agora desta quinta-feira está no ar. 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 O Agora desta quinta-feira está no ar.